Quem tem válvula biológica no coração, pode ou não pode tomar a vacina do coronavírus? No vídeo de hoje, eu vou te contar tudo o que há por trás disso. Então, vem comigo! Olá, me chamo Hassan Ciaga e seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia. Vamos direto ao ponto. Essa é uma dúvida muito corriqueira. Muitos pacientes que vão comigo no consultório ficam com essa dúvida. E é normal ter essa dúvida e é importante que tenha essa dúvida. A gente tem aqui uma questão que é muito importante ser verificada na questão do paciente que é valvopata, o paciente que tem válvula no coração. Para quem não sabe do que se trata esse assunto e está curioso, a válvula biológica tem vários tipos de tecido, tá pessoal? Principalmente o tecido suíno e o tecido bovino. Mas por que eu estou falando isso? O paciente que trocou a sua válvula nativa, ou seja, o paciente que trocou a sua válvula normal e colocou uma válvula biológica, ou seja, com esses materiais, ele tem que usar uma medicação para poder não formar trombos ali, não dar problema na válvula. E essa medicação se chama AS, a aspirina, o famoso ácido acetil salicílico. Mas por que eu contei tudo isso aí? É aqui que é importante e é aqui que gira muito as dúvidas. O paciente fala, doutor, pois é, aí eu tenho essa válvula, quais seriam os cuidados? Seria realmente quanto ao AS. Por quê? O AS, ele causa um fenômeno, na verdade ele pode causar um fenômeno de plaquetopenia. Plaquetopenia. Caramba, falei grego, né? Plaquetopenia, pessoal, é quando as plaquetas caem no corpo humano. Quando você utiliza o AS, você pode ter queda do número de plaquetas e principalmente você ter alteração na função das plaquetas. Mas isso é um efeito medicamentoso, é o efeito esperado. A gente quer realmente que, na verdade, o AS, ele diminua a função plaquetária para você não sofrer agregações plaquetárias, você evitar trombo. Esse é o motivo da medicação. Mas aonde é que mora o perigo? E aonde que as pessoas me perguntam muito? É, doutor, pois é, eu fiz o exame, deu um negócio chamado plaquetopenia, e aí eu vou tomar ou não vou tomar? Como é que eu vou fazer? Pessoal, o laboratório, como se der um valor, pega esse número mágico aí, anota comigo. O valor, ele coloca 150 mil e abaixo disso é plaquetopenia, está lá no laboratório. Nós, da medicina, a gente considera realmente uma plaquetopenia, para a gente ficar de olho ali, abaixo de 100 mil. Abaixo de 100 mil. Mas, poxa, então se uma plaqueta está abaixo de 100 mil, eu não vou tomar a vacina? É isso? Não. Não é isso. Se a sua plaqueta está abaixo de 100 mil, beleza, vou te considerar que você tem plaquetopenia, mas se ela estiver ali, entre, em torno de 50 a 100, não há problema nenhum. Você pode tomar. Inclusive, pessoal, quando esses valores estão entre 50 mil a 100 mil, o número de plaquetas, a gente não proíbe quase nada. Quase nada. Não vou entrar em muitos detalhes disso, por exemplo, na questão neurológica e tal, que é diferente. Então, a recepção arterial de próstata, na parte neurológica, a gente já tem, é diferente nesse quesito. Eu vou falar aqui da vacina mesmo. Então, em torno de 50 mil e 100 mil, tranquilo. Abaixo de 50 mil, que a gente ficaria ali esperto. Proibiria vários outros procedimentos, muitas outras coisas. A questão da vacina, não há um consenso ainda, porque tudo é muito novo. Mas há opiniões de especialista. E o que a maioria vem concordando? Que uma plaqueta acima de 20 mil, 20 mil, você pode aplicar a vacina sem problema. A vacina, ela entra muscular, e a quantidade de líquido que entra é muito pequenininha para te causar um problema estrondioso. O máximo que pode acontecer é formar um hematoma leve ali, está na região. Até hoje, até agora, todos os meus pacientes que tomaram não tiveram problema algum. E já vem tomando há muitos anos. Um, dois, três antes, a chegada grande paquetagem, tá bom? Então, pessoal, fique tranquilo. Não é bem assim, tá? Se você gosta também desse tipo de vídeo, se você quer continuar com essas informações sobre o Covid-19, se inscreve no canal, pessoal. Compartilha e ativa o sininho, porque eu estou tendo muitas informações. Todo dia eu estou dando informação sobre isso, porque eu vejo que são muitas dúvidas corriqueiras, tá? E assim, você ajuda a fortalecer o canal e a cada vez mais eu trazer vídeo para vocês. Eu espero ter ajudado com esse assunto. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder a todo mundo sem nenhum problema, tá bom? Um abraço e fique com Deus. tchau, 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 tchau.